Beleza, perdemos só um guerreiro anão, se a gente recuperar fácil, olha esses espolhos, olha, ah que delícia cara, 9 mil só de espolhos, mais aqui 10 mil que a gente vai subjulgar e escravizar a cidade, eita facçãozinha rica, olha aí ó, já pegamos tudo isso, nossa cara, só vamos, primeira coisa obviamente né, ouro, porque eu adoro ouro, Aí a gente repara isso aqui, a gente tem um marco, as cavernas infernais do penhasco negro, nos salões mais leves, mais leves não, mais in the lives of deep, nos salões mais altos dos salões abaixo de penhasco negro, uma caverna massiva de fungos, Uma caverna massiva de fungos que a raça dos peles verdes nasce, foi recolocada por seus novos chefes do ferro negro, no abismo infernal os peles verdes são brutalmente quebrados pelos cruéis hobgoblins mestres, levando suas frustrações para sua própria escravidão de sua própria espécie, enquanto nas superfícies incontáveis massas de escravos são aniquiladas nos salões abatedores e alimentadas as outras diversas massas de peles verdes, Os da Wizar não desperdiçam nada, então eles alimentam escravos com escravos basicamente, sinistro, Guarnição, coloca estrada não, coloca isso aqui, templo de Hachur, essa construção é nova, não tinha aparecido nos outros lugares, lugares com esse símbolo é bem diferente, se eu não estou enganado, não tem esse aqui na real, Dungeon, interessante, mais coisas para fazer dinheiro então, coloca aqui, acho que vou deixar esticado aqui mesmo por enquanto vai, se bem que o recrutamento aqui não faria mal, aí eu não olhei o que o Marco faz, aí reduz a manutenção em 5%, daí a escravos de guarnição, tá, reduzir a manutenção de todos os 5% já é uma coisa boa pra caralho já, vou colocar esse aqui também, pode colocar para receber escravos aqui, você vem para cá, nossa ainda agora está em 3000, gosta sim, bom, aqui você pode colocar José, o regimento enomado de balesterias para você, que eu não estou usando mais, e no global, substitui alguns guerreiros anóis desse aqui, na verdade põe guarda infernal no lugar deles, põe esse cara aqui não, aí mais guarda infernal, daqui a pouco está na hora de montar outro exército, e aqui, constrói esse negócio aqui, aumenta ainda mais a renda né, e como eu falei, quando chegassem 6 mil, eu ia gastar um pouquinho mais aqui, que a gente pode pegar, aqui a gente liberaria o Lorde Ricard, o Inquebrável e um regimento enomado, Drashoff de Ashen, é, mas esse bônus aqui é muito bom, pera, a gente passa a moto, obrigado maldito motoqueiro, esse aqui depois de toda batalha, nossa guarda infernal repõe 20%, então esse aqui é muito bom, vai liberar o Drashoff e o cinzento, eu acho que esse aqui é o que tem o, Ah não, eu achei que era o que tinha o capacete fechado, mas não é não, Manutenção reduzida em 50% para guerreiros anões de armas grandes e de escudo, caraca 50% velho, dá para montar um exército tranquilo com esse cara aqui, montarei, assim que eu terminar de montar o do Zatan aqui, acho que eu vou chamar ele velho, e esse daqui, vai liberar um regimento enomado e aumenta o nível que a gente recruta os senhores, ok, esse aqui se não me engano é o do capacete fechado que é legal, aqui ó, esse aqui é bem legal o modelo dele, esse aqui ele reduz a manutenção dos imortais, dá mais reposição e liderança mais 20 para os imortais, recrutador, José Caído, ou Caído, nem todos foram abençoados com a graça, astuça e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa, passou vários turnos recrutando, custo de recrutamento menos 5% e aí O Eric está me chamando para jogar Phasmophobia, aquele jogo de detectar fantasmas, se eu não me engano. Eu tenho medo. Brigar com o clã Grud não é muito do meu interesse agora. A facção dos gamins ruivos ainda está firme e forte aqui. Vou segurar o José mais um tempo ali para conseguir as paradas. Acho que não está no Game Pass não Matheus, esse jogo do Phasmophobia. Pelo que eu vi nem é grátis. O que a gente pode colocar aqui? Será que essa estrelada vai combar com essa? Se combar vai ficar ótimo. Ele se abriu o ruínio em eles. Bom, a guarda de granito aqui, a gente vem tendo uma de imortais. Isso é interessante a gente colocar no exército do José que já tem um imortal. Eu posso substituir aqui o que? Poderia tirar o Bull Centauro que está meio... Qualquer coisa do exército. Pode ser. Pega aí, guarda de granito. Diferente dos outros imortais, esse aqui tem escudo. Mais ataque, mais defesa e mais liderança. Esse aqui vai ser o guarda de granito. Pera, vai ser o famoso Escolhidos de José, né? Que tinha na nossa campanha do clã Angrude que a gente fez aqui, eu acho. Tá, e aqui a gente coloca esse daqui. Ajuda a ganhar mais dinheiro também. Aqui três torno eu vou precisar de... Quanto de dinheiro para o Marco? 4.200, ok. A facção dos Skavens ruivos aqui ainda está de pé, surpreendentemente. Porque eles não são muito fortes. Então eles estarem vivos já é um milagre. E aí... Não vejo a hora da minha renda explodir, de dinheiro, graças ao penhasco. Não vejo a hora da minha renda explodir, de dinheiro, graças ao penhasco. Não vejo a hora da minha renda explodir, de dinheiro, graças ao penhasco. Não vejo a hora da minha renda explodir, de dinheiro, graças ao penhasco. Não vejo a hora da minha renda explodir, de dinheiro, graças ao penhasco. Cadai Fireborn. Se não me engano, esse Cadai pode subir escadas. Que torna eles muito bons, porque eles tem esse queimado que tira a liderança. E eles também tiram a resistência a dano de fogo dos inimigos, o que ajuda a nossa guarda infernal que tem dano de fogo. E os aliquiladores e os Trolls, então ficariam com um combo bem interessante. Só que o Cadai, eles são monstros, então eles ficariam no lugar desses dois aqui. Bom, tira esses dois aqui. 2.500 para recrutar um desses? Cacetada! Sua對不對! O caos瑕疑 Fala que no próximo turno não vou dar dinheiro também, porque eu vou trocar essa galera aqui. Eu acho. Também pegando Cadai Fireborn. Desumido por tudo! Pode ir melhorando esse negócio aqui óh... Da fortaleza do Vorag. Eles vão ser eliminados! Sim, meu ruínio é o fogo! Pronto! A facção do Morglund deve estar brigando com o Belegar faz um tempo já O que a gente ganha aqui? Um de meio tem um nomado, outro de meio tem um nomado Ele vai liberar o Zatã, mas o Zatã a gente já está usando ele Ele usa a manutenção para mim, então não me ajuda muito Aqui... A gente poderia colocar... Esse negócio de declínio é foda, velho! Esse aqui seria muito bom para colocar Enfim, passo o turno E aí E aí O clã Vulkoso está indo para ofensivas Será que está indo para a cara com oito picos? Seria realmente no estado Você tem aliança já? Não! Gríngor, você ainda quer paz comigo? Não, porque ele está remontando a tropa dele bolada lá do outro lado Então beleza, Gríngor Só venha, meu querido O que? Os despoilers vêm Pode colocar reconhecimento Por que a gente ganha mais item Está difícil sobrar dinheiro A tropa de prata pegou na HXR O que não acontece com muita frequência As facções ocuparam essa região E por ser vampiro eles vão conseguir manter tranquilamente Essa região aqui Há desesperação em seu desespero Posso confiar em você José Para segurar essa desfiladeira aí Do Gríngor Eu estou com medo de ele atacar aqui por baixo O clã Vulkoso está em guerra assim Com essa galera aqui Cadê o general de vocês meus caros clãs vulkoso? Esse cara aqui Cadê o general de vocês meus caros clãs vulkoso? Com essas cidades aqui Para ver o que o Gríngor está aprontando Hummm Bom, aqui tem um marco de joias né Do Malus Isso que é interessante da gente pegar Nossa relação com ele continua piorando Eu só tenho aliança com o Nagarond Que a gente não vai ver tão cedo no mapa Então não tem problema se a gente atacar ele No entanto Eu estou pensando bastante em atacar a cara aqui azul Mas eles gostam muito de mim porque eu estou brigando com o Gríngor Então por enquanto a gente está meio safe de brigar com eles Hummm O próximo turnê ainda aumenta mais um pouquinho Onde está a terra? Onde está a terra? Vai reduzir a manutenção também no próximo turnê do meu exército Então eu duvido se eu ataco o Malus ou se eu ataco o Nagarachizar Eu vou precisar do dinheiro também para esse marco aqui né velho 4200 Nossa velho Não está faltando dinheiro aqui gente Não tem nada que eu possa fazer de tesouro aqui Olha tem um tesouro aqui embaixo Vamos chegar perto ali no próximo turnê eu pego esse tesouro Se tudo der certo Eu preciso trocar as artilharias ali urgentemente daquele exército né Porque ele está sem no momento Por qualquer coisa que seja útil Eu acho que o Zatan sozinho não deve dar conta do Malus não Embora ele só tinha lança pavorosa do exército dele Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Engenheiro Ah rapaz o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção Esteve presente nas regiões do compara da MEI das construções O custo de construção reduzido em 5% A renda gerada mais 5% Tá então a gente ganhou a manutenção reduzida em 5% de todas as unidades aí Aumentou um pouquinho da renda Nada tão incrivelmente alto mas Ajuda Agora a gente sabe que está bem bosta Só tem escrava Espero que melhore aqui quando a gente começar a melhorar essa bagaça Agora liberou aqui os mercenários de orques negros Que eles são um pouquinho melhores né Ok Bom vamos marcar nesse tesouro Ver se eu consigo pegar o dinheiro que falta para construir um marco do outro lado lá A rica caravana O campo é decorado com o resto de caravanas pilhadas em ataques de bandidos saqueadores Recentemente começaram a circular rumores de que uma notável caravana perdida havia sido vista Dizem estar viajando para uma cidade importante nas proximidades Cheia de bugigangas misteriosas das montanhas Você sabe a localização dela Mas sempre há uma chance de que outros também saibam desses rumores Vamos se aproximar O que tem aí? Só a elva da floresta? Só me dá aqui meu E vai virar sacrifício ainda Tá lá A rica caravana Enquanto se move em direção aos restos das caravanas Os bandidos aparecem das florestas ao redor Bloqueando sua passagem Depois de derrotar a força dos bandidos Você pega o saque antes de partir e reivindicar os restos da rica caravana para si Obrigado Caravana do Silvio Santos Fortaleza Negra Uma vasta cidadela pintada em preto pelos fogos vulcânicos do... Do platão... Não, não é platão? Como é que é o platão? Do platô de pedras do qual ela reside Ela ajuda a escoltar as grandes caravanas de escravos Pelos desfiladelos uivantes E permanece como uma fortaleza contra invasões frequentes através do rio arruinado ao leste Ok, a gente vai ganhar aí renda e mais uma guarniçãozinha de boa aí Hummm... Tá, eu não preciso muito dessa bagaça aqui agora Junta essa galerinha aqui Pega um cara desse aqui Pega um cara desse aqui Hummm... Eu já tenho uns acordes de rachute Nossa, vamos no level 4 aqui e liberar essa bagaça aqui Tá, vamos pegar esse aqui Hummm... Queria bastante liberar essa bagaça aqui, mas... Tá, acho que dá, vai Dois mil de dinheiros Tira esse cara aqui Tira esse cara aqui Daria pegar mais uma cola de rachute A vestida deles não é muito boa, mas eles são bem resistentes Mas... Por que não, vai? Já tem um no exército mesmo? Se bem que eu já tenho uma guarda infernal aqui, não preciso recrutar outra Tá dando merda Hummm... Mas Kadai Fireborn seria interessante E esse Kadai Destroyer? Eu não lembro se ele é... Porque o Kadai Fireborn é uma versão pequena Esse aqui é uma unidade única, então deve ser grande pra caralho, vamos ver E aí eu posso trocar aqui por... E aí eu posso trocar aqui por... Kadai Fireborn, talvez Por que não? Tem resistência a fogo vocês, né? 75% Aí se vocês estiverem sobre fogo dos aniquiladores vocês vão resistir bastante O que ajuda bastante a gente Mas ela tem esse build level, pode colocar... Pior que eu bufei bastante os escravos, mas não compensa ficar com o escravo no final do jogo, né? Põe aqui, reagrupar Não, o Golem é o Colossus, o Kadai Destroyer não lembro qual que é Eu acho que é o Touro, né? Eles não tinham Touro? Gigante? Eu não lembro Eles vão ser dominados Eles vão ser dominados Passemos o touro de novo Você morre! Gringor Olha lá Fizeram até um egg, velho Os caras estão com ódio Recrutador Nem todos foram abençoados Com a graça a todos e a inteligência necessárias para cativar pessoas no trono de uma causa Passou vários turnos recrutando Brabo Daqui a pouco tá na hora de entrar com dois pés no peito ali nos anões, velho Mas enquanto o Gringor estiver focado em me atacar vai ser meio difícil Malos Acho que eu vou ignorar o Malos, eu vou atacar a cara que é azul antes que eles façam a aliança, velho É um território mais importante que o do Malos pra mim Mas eu não pretendo fazer aliança com o Malos, eu não lembro a ordem exata dos acontecimentos, mas Eu acho que a decadição dos elfos negros foi antes da separação dos anões do caos Eu acho Então não tem muito porquê a gente fazer aliança com eles Culling of the weak, eu não sei o que é culling, mas enfim Estraga, eu não tenho a aliança com eles Tá, os atrasados não serão entretidos, se você não pode manter o passo, você será presa para os Rob Goblins Foi depois? Ah, então a gente pode fazer amizade com eles Porque eles odeiam os anões tanto quanto a gente E aqui, que temos... Ah, ele aqui, não Cadê o... Caraca, essas facas não estão com o território pra porra Quatro? Ah, achei que ainda tinha mais Ah, nunca vi eles se esponjarem tanto Fico feliz por eles Quem é o alvo do WEG de vocês? Eu? Deve ser eu, né? Não dá pra saber Tira esse cara aqui Outro Cadai Fireborn Opa E agora pode colocar esse daqui E agora pode colocar esse daqui Dois mil no global pra grutar esse canhão Meu amigo Hum... Eu poderia voltar ali, mas não dá pra voltar rapidinho pra fazer isso, se demorar Se eu cancelar o recrutamento do Cadai Fireborn É mais importante deixar pronto o exército do Zatan, velho Bom, o que eu consigo recrutar é um canhão, velho É isso que a gente vai trabalhar E bora daqui a pouco liberar os canhões melhores, né? Daqui dois turnos Eu posso deixar um cara ali só pra trazer o canhão pra você No caso, esse cara aqui, o Ricard e o Inquebrav Eu espero que eu gosto bastante do modelo dele Move Coloca aqui, aqui E aqui Ahn... Fortaleza de Vorag A gente pode colocar... Ahn... Fortaleza de Vorag Hum... É pra eu morar aqui, velho É o mais importante Aí eu vou ter morar em todas as regiões Corrupção do Caos, renda de piragem e corrente das províncias adjacentes aumenta A corrupção do Caos tá bem alta, não precisa fazer isso ali Agora é o Chaos O Chaos Daria pegar as nossas setas também dos Hobgoblins Sei lá, acho que o ataque dos discantes fracassou aqui, né? Pelo visto Dúvida cruel de quem atacar e porquê Bob quebra-cânios Posso colocar isso aí no herói que tá no exército de José Ele não tem nome ainda Ahn... 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 Surpreendentemente o Clã Vucoso tá de igual pra igual de força comigo, velho Assim, eles têm 4 cidades, né? Então não é difícil pra eles manter mais exércitos Mesmo que seja esquiva escravo O Snitch tinha 4 e ele me atacava com 3 exércitos Tá, nesse clã aqui só deixa eu colocar o nome dele, o Inquebrável, né? Pra ficar mais... Abrasileirada Inquebrável Brável Fica mais legal Dá pra melhorar o ouro já... Por favor Tá, só mais um turno aí pra terminar seu exército, meu querido Não adianta muito eu querer atacar o Gringor agora, enquanto esse Wagg estiver ativo Que eu vou me ferrar, então... Eu vou esperar acabar Quem tem que estar na ofensiva com o Wagg é ele, não eu E aqui então, o carinha que tá aqui Vai ser o Bob Quebra... Não vai mais colocar o Crab em baixo Quebra crânios Ok, ok, ok Acho que eu vou atacar o Malas mesmo, velho O Malas é a única facção aqui que tá mais perto de me atacar no outro extremo do meu império, digamos assim Já que ele tá colado nas cidades mais ao longe, ao leste minha Então eu acho que ele é um perigo mais imediato Fora que ninguém gosta dele nessa região, então se eu bater nele ninguém vai me odiar por isso Eu até farei a aliança, mas ele me odeia Tem uma facção de escape que eu queria fazer aliança aqui, aliança não, passá-lo na verdade Que é o Clã Ferroso, que eu coloquei o mod dessa semana Que eles escravizam os anões Não tem como eu queria esmagar uns ratos que tiveram uma ideia brilhante dessa É tudo o Kha'os? Não, quando eu chegar em vez do Kha'os, o Kha'os vai pra cima do Malas, não pra mim Sem o Khaos Cadê Fireborn? Se você vier pra cá Ah, vem pra cá, vai Vem pra cá, vai Tá, agora eu posso recrutar as artilheiras melhores aqui Vamos de... Dread Quake Mortar, seria muito bom Eu acho muito legal que essa unidade Ela coloca aqui que a força de projeto é 129 Mas um tiro dela Mata todo mundo Mata uma unidade inteira se acertar esse tiro ali Quem é um dos infernos? Tá, a artilharia é boa pra colocar no exército do José Fica diferente do Do Zatã Do Redquake Mortar eu posso colocar no Inquebrável Já que ele beneficia a artilharia, certo? Caralho, de benefícios mortais Falha minha Eu sou Malus Kill me if you dare, exatamente Falou igualzinho quando eu falei no vídeo Ai ai Malus, lâmina escura Com sua lâmina escura Mano, acho que eu vou pros vampiros então, vai A gente vai atacar esses vampiros aqui Quanto que eu preciso aqui? 3.500 3.500 Ok, ok, ok Agora é o caos De projeto O que eu poderia colocar pra substituir os devastadores? Nada, eles estão de igual pra igual aqui com os aniquiladores Pronto Humm Pra ficar diferente eu posso pegar dois desses e substituir os balestres que estão no exército dele lá Eu acho Quanto que eu preciso aqui de crescimento? 4.000 Eu marco dois turnos pra ficar pronto E o marco daqui já tá funcionando na resistência magia Como é que tá? Tá funcionando, beleza Brabíssimo Próximo turno, pular pra Nagashizari Partiu esmagar uns zumbis É, eu tô ligado que o aniquilador ganha Mas eu gosto de variar meus exércitos Pra não ficar tudo igual na hora de lutar Se você montar o mesmo padrão de exército em todos os seus exércitos Toda batalha vai ser igual quando você for lutar Mesmo que o inimigo seja diferente É legal ter uma variação de unidades Máximo que possível É, o calor está matando todos nós, velho Felizmente a minha tela aqui, hein Mesmo que não esteja 100% colocada Ela tá fazendo o trabalho dela de segurar As criaturas demoníacas da noite De não entrar no meu quarto Enquanto eu recebo um ventinho da madrugada Tá, cor do comercial Caraca, os anões me adoram, velho Quem diria Pena que eu vou esmagar vocês Quem tem ar condicionado não pode opinar, Meg A regra sempre foi essa Opinar é frio e calor Pra quem tem ar condicionado é injusto Com este aqui Nossa, ainda bem que tem um pixel aqui, velho Ainda bem Um pixel Olá, Jarvinia, Hatep E aqui ela já tá usando unidades do mod de expandir o exército dos vampiros Que eu coloquei, faz um tempinho já Que agora aqui eles tem a guarda-tumba de alabardas Que não tem guarda-tumba antigrande O que é uma pena no jogo base Deveria ter E adiciona não só essa Mas outras unidades também Fora os esqueletos de anões Que eles também conseguem recrutar Kurgan, barba de aço Os anões estão Olha se assinou meu carinha, velho Ah, não, tá aqui Os anões estão bem Amiguinhos aí, velho O Belegar ainda não é amigo dos da facção principal, no entanto Que é bom pra gente A facção principal deve ter exército para baralho Sete exércitos Eu tenho que me preparar pra atacar a Caraca Azul logo, logo, velho Não pode deixar passar essa oportunidade Recruta aqui esses orques negros mercenários Que eu vou trocar com umas unidades do Inquebrável aqui Só pra ele não ficar sem nada E aí ele ajuda no combate pra ganhar XP Beleza Próximo turno da Takara ali tem a Kshizar Mesmo que os vampiros que puto com a gente Nossa, tá R$28,00 o jogo de fantasminha Vai pegar o morteiro OP? Com certeza, velho Sabe que eu recruto todas as unidades da facção, velho Tem frescura aqui não O cara feriu ali meu herói E o Urzeg veio saquear Penhasco Negro Ou seja, partiram pra ofensiva Demorou, mas estão vindo Tem tanque, tanque o que? Tanque a vapor já recrutei faz um tempo Já usei várias vezes em batalha Tá, Urzeg, Urzeg, Urzeg Tá, Urzeg, Urzeg Tá vindo com um arco selvagem e me atacar Vem cá, Riccarte Vem cá, Riccarte Destrução para todos Hum, o mod de marcas do caos tá funcionando aqui Mas eu não tenho caveiras nessa facção Vamos resolver esse problema de aversão aí, vampiros Esmagando vocês E aqui eu posso só ocupar, vai entender Que ícone pra ocupar, hein? Olha aí Meu amigo Sacola do salteador Você precisa de um lugar para guardar os lucros roubados Como não tem calças de bolsos largos Serve essa sacola feita de couro animal Vamos colocar aqui Corrupção, Crescimento e Ordem Pública Trindade pra jogar de anões do caos aí Hum Hum Esse daqui, não Pra beneficiar a Guarda Infernal aqui Velocidade, alcance E resistência de projétil Esse daqui dá força da arma Defesa corpo a corpo Tá, põe esse daqui, velho Força da arma e defesa corpo a corpo primeiro Não, não tem carruagem de touros, Meg Seria legal, mas não tem Bom, Penhas Conegri dá conta de um ataque deles, velho Embora tenha mais escravos do que tudo, né Qualquer coisa o José ajuda no próximo turno A chegar perto ali pra dar um sustinho na galera E passemos o turno Inclusive lançou essa semana um senhor novo pra Arábia Pra quem tiver interessado É uma senhora, na verdade De Arca e Flecha Que fica naquela facção do lado esquerdo Da onde você começa com o Quik Impérios Mortais Que não tinha senhor lendário antes Agora tem Copa de Prata Espero que você esteja correndo É, achei que você ia voltar pra desolação de Nagashi E não ficar me saqueando Mas tudo bem A gente vai pra desolação de Nagashi Provavelmente eu perco o Nagashi Azar, né Porque até contra-atacar essa corrupção vampírica aqui Vai demorar um pouquinho Tecnologia pesquisada Rituais de corrupção Rituais feitos para agradar os deuses Podem aumentar o... Pode ajudar a nossa... É, como é que é? Pode aumentar o favor nosso com ele, basicamente É, mais ou menos isso Vem pra cá Não tem ninguém na desolação de Nagashi Para de colocar esse cravo aqui Consegui entregar um mosquito no meu quarto Parabéns pra ele Ele até merece me picar meu sangue desse jeito Vem pra cá, o Urzeg sumiu Fortaleza de Vorag Não dá mais pra colocar nada que vai ajudar muito no dinheiro aqui Poderia melhorar esse aqui E aí ajuda no declínio Descer mais devagar Então é bom Vai chegar um momento que eu vou ter 10 mil pra fazer a aplicação da tecnologia ali Mas tá difícil Tem que ficar lutando muito a batalha sucessiva Pra conseguir juntar dinheiro com os anões do caos Que é tudo muito caro A gente descobriu uma maneira de ficar rico no C Bandeira do cifrador fazendo fortes ferradas É, bandeira é o segredo pra fazer dinheiro com qualquer facção que você decidir Cadê o exército do Urzeg? Ó, recrutando basilisco Caralho, que orgulho Cadê o Urzeg, mano? Ele tava aqui Ah, ele pegou o rosto de ferro do clã Grunge Me poupou o trabalho Obrigado Eles vão tentar tomar Nagashizar de volta E perseguir isso aqui vai ser um saco Porque não tem interceptação subterrânea É, com o vampiro, né Eles não usam subterrânea O que sobrou do Urzeg? Nada Vem pra cá Vamos atacar esse vacilão aqui É, é só ser esmagado, meu querido Caraca, matou meu matador, velho Bandeira de guerra Bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas A prova da infinidade da guerra Agressor confiante Já li aqui com o outro Audaz também já li Vamos ficar lendo o mesmo atributo mil vezes, né Põe aqui ataque corpo a corpo Infelizmente eu posso recrutar o matador Pô, acho que dá pra recrutar aqui já Acho que dá pra recrutar pelo global Só dentro da cidade Enfim Passa aí os canhões Eu te passo os orcs mercenários aqui Aí eu substituo esses aqui por devastadores que dão mais dano E aí se falta recrutar agora o matador que eu perdi Poderia devastar Se eu devastar vai abrir um portal O portal vai ficar spamando o exército do caos O exército do caos que sai desse portal vai me ajudar pra caramba A atacar meus inimigos Acho que vale Vale Ou se vale Pode colocar aqui agora esse aqui Aumentar o alcance dos aniquiladores Esse portal conta com o do caos Conta velho Aqui ó É o mesmo portal Projéter de toa e aprimorado Barris inflamáveis de cerveja Tá aí Melhor projétil Tá aqui melhor esse aqui Qualquer coisa que eu mente minha ainda Porque eu preciso muito Montei a corcunda Pode melhorar aqui a guarnição Aqui Se tem 1% de escravos aqui Não vai me ajudar muita coisa Aqui tem 7% Aqui ajuda mais Faz até aqui Eu vou tentar levar o José pra contra atacar E deixar o inquebrável aqui Recrutando um pessoalzinho Pra segurar a penhasco negro pra mim E esse desfiladeiro aqui Se alguém passar aqui né Eles podem vir aqui por baixo também Mas é muito mais difícil Eles vão querer recuperar a penhasco negro E o Zatan eu vou ter que deixar ele no Nagashizar ali Pra dar uma segurada Até que a gente consiga construir pelo menos uma guarnição Vai ajudar bastante quando a gente for brigar com os mortos vivos Que vai acontecer alguma hora com certeza Anão branco mais uma vez Vindo aí de intruso Urzeg Anão branco chegou em penhasco negro agora Tá muito saídinha esse cara viu Isso é obrigado a tomar medidas drásticas Então os esquives ali Vucos atacaram o cara com oito picos aparentemente Declararam guerra no Império Strigos também O cara com oito picos tá pronto pra ser tomada ali Depois dessas batalhas aí Esqueci de achar o mod da cidade nível 4 Não, eu só não procurei mesmo Vamos colar aqui do lado dela Pra ver se ela sai correndo ou se ela vai continuar mexendo o saco aqui Bom, eu tenho dois exércitos aqui pra brigar Do Zeg do Gringor Mais o exército do Ag dos dois Não tá forte o exército deles Ou eu posso ir pra cima da Anão branco Que já tá recrutando o Runicorrelor Que são preocupantes Eu poderia fazer uma emboscada também E fazer eles virem atacar o Ricard aqui Por que não? 40% de chance de emboscada aqui Bom, a gente ataca eles direto Emboscada não é coisa Já não O que é isso aqui atrás? Mais um exército de vocês? Ah não, é outro cara Tá, é Amiguinho Esse exército aqui tá Chatinho Mas a gente tem aniquiladores Aqui é um dos infernos Então dá pra gente Segurar eles assim Vamos lá José e Ricard Contra o Zeg E Gringor Já salvou? Às vezes trava demora pra estar salvando Os nossos reforços vão vir aqui de trás A gente vai esperar eles chegarem Obviamente Porque São reforços da superfície Aniquiladores Pode ficar aqui pra fazer o trabalho De vocês direito Devostadores do lado Vincis Maniglores Ógur aqui Tregolos de lava aqui José Fique aqui Nosso Bob quebra-cranes Aqui Imortais Nas laterais Aqui E Meus matadores Vou ter que achar um lugar pra vocês Sai daqui mosquito Quase que eu matei ele Vem aqui o ricarde O Inquebrável, os Orques Escravos vêm aqui, vou segurar os Flancos e os Arqueiros, o modelo do Ricard mais de perto aí, é bem legal a armadura de ferronete dele na versão Anões do Caos, toda vermelha, é bem legal. Acorda demais que eu não mostrei, a diferença do Edmitter Nomado, a armadura só muda um pouquinho, é mais falhada em alguns pontos a diferença. Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente consegue aproveitar um High Ground, eu acho, hein? Será? Vamos tentar, voltar um pouquinho aqui, pegar esse High Ground aqui, tem um leve desnível aqui pra gente usar. Tá vendo aqui, os Basiliscos, que são rápidos pra caralho. O único problema com os matadores é que eles não são anti-grandes, eles são anti-fantaria, né? O que eu tenho... Será um problema de enfrentar esse bichinho aí. A gente fecha o Flancos aqui na dúvida... Se acelerar até eles chegarem mais perto aqui, pelo amor de Deus. Provavelmente a gente vai tomar uns tiros também de magia do Urzeg, né? Que ele gosta dessa parada. Nosso canhão ele tá atirando, perfeito. Vamos pegar aqui... Esses grandões aqui, selvagens. Bem melhor do que aquela outra artilharia que a gente tava. E finalmente agora faz sentido ter essa artilharia aqui, né? Porque ela sempre foi controlada pelos anões do caos, quando você joga com o caos, mas não tinha anões do caos no jogo. Então, agora tem anões do caos e tem a artilharia deles que você pode usar no caos. Mas, já faz todo sentido ter isso aqui. Suzy! Eu vou fazer uma putaça na lateral aí. Aniquiladores é com vocês, garotos. Sergato, Kwan. O rei será destruído. Eu vou fazer a luta. Vem cá. Vem cá, gringo! Eu vou fazer a luta. Vem cá. Para os deuses do Caos. Todos vão ser despoilados. Eu vou fazer a luta. Eu vou matar os deuses! Eu vou matar os deuses! Vocês são inimigos! Ninguém é melhor que os deuses. Eu sou a deuses! Mas eu vejo que o deuses! Eu vou matar os deuses! Os deuses foram destruídas! Os deuses foram destruídas! Antes de se parar os deuses! Mas os deuses estão destruídas! Mas os deuses foram destruídas agora! Até mais! É, o José apanhou pra caralho aqui, eu não vi. Porra! Ele foi brigar solo com o Gringor. O José morreu, fugiu. Espero que ele tenha só fugido. Mas o Gringor apanhou bastante. Gringor, a glória do Gringor. O Gringor está em sua vida. Corre! Pronto! O Gringor! O Gringor, o Gringor! O Chefe de Guerra dos Gomes da Floresta. Aniquiladores e Devastadores. Vem aqui comigo pra frente. Glória do Gringor. Vem o Gringor. Vem o Gringor! Vem o Gringor! Vem o Gringor! Vem! Vem o Gringor! Vem o Gringor da Floresta! Vem! Eu lhe prometo! O que? Muitos! Vinte, muitas glórias! Masters, me assista! Tremble! Chaos, warrior! O Basilisk vira extremamente puta acima de mim aqui, socorro! E... correram! As vezes não da pra dar muito zoom na batalha ou nenhum zoom que é muita loucura agora. Muita unidade vem nos flancos. Chaos, come! Onde está o Basilisk? O Basilisk? Não vai alcançar ninguém, então nem tenta. Trata-os todos! Lá! Chaos, come! Chaos, come! Escuta! 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 Escuta seu destino! Para os maestros! Escuta tudo! Para os maestros! Escuta a torre! Arrela! Escuta o sapo do paleo! Escuta! Edeste, Angel! É hora de destruir! Lá! É o reparador! O Teen shop tem o many Joker! Make it sampai! liste未! Há mimотens! Infelizmente, é difícil saber qual é o cadáver dele aqui, se ele realmente morreu ou se ele fugiu de vez, mas ele apanhou, agora que eu enquebrava né velho, o cara é enquebrava mesmo, tomou nem dano Tudo será destruído Sério de controle e aí é com vocês, vai lá velho, se divirtam Ainda bem que eu não tinha magia né, porque o Orzai tem esse negócio aqui que aumenta a sua chance de ir em 50% Acho que eu não alcanço mais ninguém aqui, então...